Olá meu povo seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no sítio Manoeiro mais precisamente aqui no sítio do amigo Cosme ele que faz tijolo bate tijolo aliás né tô aqui no sítio dele então vai mostrar para conversar com ele um pouco aqui ele fazendo aqui batendo um tijolo vai mostrar para vocês inscrevam no canal de seu joinha o nosso amigo Cosme ele é batido tijolo e vai mostrar para vocês um pouco esse profissional que tem diminuído um pouco né no sertão tem diminuído um pouco e é pouca gente que tá batendo ele vai mostrar para vocês aqui um pouco do seu trabalho né que é bater tijolo vem se inscrevendo no canal deixando seu joinha lembrando aqui que Dona Dodô que bate tijolo também lá no sítio Gacho Verde bora Luiz estamos aqui estamos por cá meu amigo Cosme tudo bom tá bom estamos aqui na luta na luta né é batendo um tijolinho aí para mostrar o trabalho é isso aí ó nosso trabalho como é que é o processo como é feito aqui ó você tá nessa profissão há quanto tempo seu seu Cosme já tem mais dez anos dez anos nesse ram dez anos batendo tijolo é eu vim falando aqui que é um é uma profissão assim como é que diz bater tijolo antigamente anos 90 era muita gente que batia né era muita gente mas hoje a gente tá vendo que é pouca gente que é através do bloco muita gente tá trabalhando hoje com o bloco né mas com o bloco é só que o tijolo sempre o povo procura um pouco né o tijolo mas estão trabalhando mais com o bloco mais com o bloco por isso que deu uma diminuída gente deixou de trabalhar com o tijolo por causa disso por causa disso né que chegou né o bloco construção hoje tá sendo mais que através do bloco através do bloco mas o senhor nunca como é que dizia não parou não quanto sempre continua fazendo né eu depois que eu que eu comecei bater um tijolo aqui eu nunca parei não sempre todo ano eu bato sempre bato é um pouquinho daqui um pouquinho daquilo lá mas não existe não tá certo mas esse ponto eu acho que quanto tá o meio do tijolo a gente tá vendendo no valor de 300 reais 300 reais né 300 reais aí eu vim mostrar aqui gente eu vou demonstrar um pouco só para mostrar para vocês o o trabalho dele ali já tem uma é um tijolo aqui aí então aí é sempre assim ó e essa é a vida vem esse processo por dia o senhor bate quantos tijolos seu eu bato 700 800 tijolos quando era mais novo eu batia mais né mas hoje de vida idade eu tô mais um pouco cansativo né aí é mais pouco agora né mais pouco né se eu bato mais por encomenda ou só é isso aí é um pouco causado porque eu preciso rapidinho né mas não também para parar né não tá bem só pra mostrar pra vocês aqui bater, abaciar curtir né é, porque tem que deixar o barro curtir de um dia pra outro que é pro tirolo ficar bem feito e forte né bem feito e forte é, porque fica um tirolo muito fraco assim na mesma hora só demonstração né é, ele pegou aqui gente pra mostrar pra vocês como é feito que ele trabalha com isso aqui há mais de 10 anos né o senhor falou mais de 10 anos trabalha nesse ramo de fazer tijolo e a gente veio mostrar aqui pra vocês o trabalho dele ele vai mostrar pra gente ali já assado o que ele fez ali é mandar um abraço aqui pra dona Dodô mulher guerreira do sertão que bate tijolo também parou também né não foi Luiz, ela falou ela deu uma parada né é, porque a gente depois que fica que puxa a idade um pouco aí fica um pouco cansativo que é um serviço muito trabalhoso vai mudando a gente vai cansando né é que é como o senhor falou tem que preparar ele bater né deixar de um dia pra outro curtindo né é, esse pro descimento do tijolo a gente sempre é assim bate o barro deixa de um dia pra outro pra curtir pra ficar um tijolo forte bem feito aí no outro dia tem aquele negócio de rapar o tijolo o tijolo fazer aqui com uma gaia horazinha esperar o tijolo enxugar pra dali pegar e levar pra caíra né é trabalhoso né daqui o senhor leva lá pra cima ali né ela pro pé de... é pra fazer lá em cima é lá em cima que ele faz mais ou menos uns cinquenta a cem metros né mais ou menos isso vai carregar pra... é é a gente vai mostrar pra vocês gente aqui já um... de o que ele bater esse aí tem quanto tempo esse o bateu aqui dali tem quantos dias? foi feito o ano passado o ano passado né é além de bater tijolo o senhor ainda faz carvão né também eu faço carvão trabalho dia de serviço e aí carvão tem parado não né é é isso aí aí bata aqui ó é eu bato o tijolo ali aí o carrego dali pra cá do açúcar aí é aqui é onde eu... faz o... faz a carreira né faz a carreira aqui né é porque sempre a gente diz assim eu bato um minhete de tijolo mas nunca diga se tem um minhete de tijolo porque ficou aqui com o tijolo que ficou perdido né sempre fica né não tem jeito né aí aqui é o procedimento da carreira que não tá feito não foi tirado o tijolo assado e esse aqui tá perdido né é o rifugio como diz o outro né isso aí aqui ele já fica o principal né é aí esse aqui é onde a gente... os computadores vem que a gente tem que escolher os tijolinhos melhor ó que é pra vender o povo aqui tem a lenha né pra assar o tijolo né aqui ó e aqui tá o tijolo assado né tijolo bom ó é um tijolo... não é arenoso não é ele é barro mesmo é o tijolo tá feito né feito né assado aqui tem quantos milheiros tem aqui aqui tem 3 milheiros 3 milheiros né é já tá vendido já já tá vendido só espera no... o comprador né o comprador chegar 900 reais os 3 milheiros 900 né é você vê né de assadinho aí pra gente tirar uns 3 milheiros desse aqui do... 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 do ponto tá isso aqui a gente tem que fazer pelo menos uns 4 a 5 milheiros pra poder chegar pra chegar nisso aqui né pra chegar os 3 exatamente e o outro já fica no refugio né que nem tá aí né é só que... que... aquele dilema né a gente que... eu vivo nessa luta e tem construção aqui há mais de 70 anos que foi construído com tijolo do senhor com tijolo né não, não foi com tijolo meu né foi... outros amigos né é... dos mais velhos mais velhos né mas já tem muita construção aqui de... através de cacimba de... de... forno construção de casa mesmo aqui mesmo tem duas casinha aqui que foi feita com tijolo meu eu... bato tijolo e eu mesmo construo tá certo 3 milheiros dá pra acabar fazer o quê mais ou menos dá pra fazer um... um bom ou como é que é Luiz é... é... se for da sapata pra cima né depende do chão em altura da... 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 da altura que a pessoa quiser porque se o chão for meio despenhado 3 milheiros gastam só na sapata né é eu já... aí se for um chão meio... meio plano dá pra você construir um salãozinho um... da... 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 assim... pequeno né é... eu trabalhei muito com isso aqui tem que trabalhar de pedreiro a gente fazia a sapata né com esse tijolinho ah... dele todinho mas... era rojão viu é... eu vou te falar mas rojão sabe o que acontece os pedreiros não querem trabalhar com isso é... não trabalham mais não já... já vem de baixo com... ele trabalha com aquele bloco que é queimado que é assado mesmo que é... é... e lá pro outro estão aproveitando muito ele na sapata embaixo né é... aí já vem de baixo aí é pouca gente que tem... por isso que diminuíam foi? foi a... a... o trabalho do tijolo o trabalho com o tijolo né porque... hoje o... o povo tá procurando mais tijolo esse tijolo aqui mesmo é... em torno de 3 milheiros o... 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 o rapaz que comprou é pra fazer um forno pra fazer calvão né pra fazer calvão é... é... sempre o povo tem que procurar é pras duas coisas é pra fazer forno pra... pra salgueiro né pra fazer... pizza essas coisas é... e... forno pra caíra né é... pra construção mesmo o povo tão caíra né é pouca gente é... é difícil procurar o senhor falou até forno então ali acho que pro trecho ali do Riacho Verde o pessoal tão fazendo lá uns fornos lá no bloco no bloco no bloco eu fiquei de rapaz mas é forno pra calvão? eles... o bichão assim a caíra né é caíra que chama? é forno mesmo né altão assim aquele bichão isso 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 e até o... o vaqueiro Augusto até mandou uns vídeos pra mim eles fazendo lá de bloco e enchendo de madeira da madeira pra fazer carvão isso é legal tá vendo até isso né aí por isso que diminui mesmo então é isso aí nosso trabalho sempre é assim ó apresentando tijolo eu que vivo da agricultura aqui também que antigamente aqui era... era... mata catinga né tudo catinga né mas aqui eu tô aqui ó fazendo meu trabalho devagarzinho é... ano passado já tirei bastante lingua tirou né esse ano que foi mais flaco um pouco a chuva né é... é... isso é pra gente que é agricultor a gente mostra nosso trabalho né aqui é uma cultura que vai ficar pra vida inteira ó bater tijolo né porque aqui eu não vivo só dessa só viver né de tijolo tem outras maneiras né outras maneiras de... construir um carvão pra vender né e... quer saber se tu tá pegando né é... não é só um trabalho só é... e agora nós vamos mostrar um pouco do novo... através do nosso trabalho aqui do tijolo e a construção uma casa que não fui eu que construí o tijolo mas... é uma casa que já tem mais de 70 anos que foi construído mas o tijolo foi construído aqui mesmo é... é uma casa centenária né é... é uma casa centenária é... pronto... eu vou botar esse vídeo vou fazer outro vídeo com essa casa que ele falou aqui foi um vídeo mostrando como ele constrói gente agora vocês continuem no vídeo vai ser outro vídeo que eu vou fazer agora com ele mostrando essa casa centenária feita aqui pronto o tijolo foi construído aqui também pronto... inscreva-se no canal e acompanhe o próximo vídeo gente então a gente tem mesmo aqui com o seu Cosmo mostrando um pouco aqui como é feito o tijolo né é... e... aqui o tijolo já pronto então é isso gente continue do vídeo deixe seu joinha compartilhe que agora eu vou mostrar a casa centenária feita aqui no mesmo terreno com o tijolo feito por ele e por os antigos né o pessoal mais velho também que fazia aqui também né e a gente vai mostrar então inscreva-se no canal gente vamos lá mostrar a casa com o tijolo com o tijolo com o tijolo